Veja só Foi além da conta te gostar Sabe Deus o quanto me valeu Seguir sozinha nessa estrada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão reacender Nunca se sabe do amanhã o que será Nunca é tarde pra recomeçar Você foi carta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder No amor Me chegou bem de surpresa Sem ataque e sem defesa Só sei que você marcou Veja só Veja só Quero ver O nosso amor não deu em nada E foram tantas madrugadas Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta te gostar Sabe Deus o quanto me valeu Seguir sozinha nessa estrada Quase perdi o quanto me valeu Quase perdi o quanto me valeu Quase perdi o meu caminho Nunca é tarde Nunca é tarde pra recomeçar Você foi carta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Me fez aprender Me fez aprender Jogar e perder No amor Me chegou bem de surpresa Sem ataque e sem defesa Só sei que você marcou Só sei que você marcou Só sei que você marcou